E aí galera, beleza? Teteu Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, quero começar esse vídeo com a pergunta Em quanto tempo você consegue resolver um cubo mágico? Horas? Dias? Semanas? Ainda não conseguiu? Pois bem, não é fácil, não é? Se você é uma das várias pessoas que ainda não conseguiram resolver o cubo mágico Saiba então que os seus problemas acabaram Hoje eu quero apresentar pra vocês o robô que foi inventado Que consegue resolver o cubo mágico em apenas um segundo Esse robô que é capaz de resolver o cubo mágico Foi desenvolvido por dois engenheiros de software norte-americanos A dupla publicou um vídeo no YouTube no início do mês exibindo o feito A máquina desenvolvida por eles demora um pouco mais de um segundo Para que todos os lados do cubo fiquem da mesma cor A dupla usou uma série de motores de passo Peças feitas em uma impressora 3D Webcams e um chip Arduino Tudo ligado em um software baseado em Linux Desse modo o robô consegue resolver o cubo em exatos 1,2 segundos No entanto essa invenção ela não pode tomar o recorde que está nas mãos de um garoto de apenas 14 anos Por resolver o cubo mágico em apenas 5 segundos O robô porém pode competir com o recorde alcançado por outra máquina Que realizou o mesmo feito em 3,253 segundos Então agora eu convido vocês a assistirem o vídeo onde é demonstrado esse robô Que resolve o cubo mágico em apenas 1 segundo Então confira o vídeo que vai estar na descrição Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do nosso canal Eu queria terminar esse dia aqui com uma notícia Uma notícia bem legal Tá certo? Se você gostou desse vídeo clica no botão gostei Se for novo por aqui clica no botão inscreva-se Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais Sempre nos ajuda muito E como sempre nos vemos em um próximo vídeo Aqui nesse mesmo canal Um grande abraço Por hoje é só Eu fui, valeu, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Obrigado.